Bom dia, bom dia você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952 e olha, deixa eu trazer uma informação pra você que está aí do outro lado, você pode participar do nosso programa a hora que você quiser, liga pra cá, participa, diz aí, olha, eu quero falar com a Márcia, estou com um problema aqui na minha casa, quero fazer uma denúncia, não precisa se identificar, o programa é seu, é pra você que a gente vem todos os dias trabalhar e é por você que a gente está aqui de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. O WhatsApp está conectado também com você fora do horário do programa, acabou agora, 12h45, manda sua mensagem, manda seu recado pelo WhatsApp com o celular deitadinho, faz seu vídeo que a gente também está aqui esperando por você e esse contato direto que a gente mantém fora do horário do programa. É importante deixar isso aqui claro, 99327-6649 é o WhatsApp pra você ficar conectado com a gente, tá bom? 11 horas e 2 minutos, daqui a pouco a gente vai trazer pra você destaque de polícia, o corpo de um jovem foi encontrado dentro de uma geladeira, a gente vai trazer daqui a pouco. E tem mais, duas jovens, parece que foi confirmada uma até agora, uma só, uma jovem foi encontrada morta, ela já foi identificada como Alice Fernandes, a Bárbara Mitoso vai trazer detalhes e parece que as primeiras informações dão conta de que ela era envolvida, infelizmente, com o trafo de drogas. A gente já vê ela ali com a marca de ferimento pelo corpo, foi encontrada jogada no meio da rua, se eu não me engano foi na zona sul da cidade, foi na zona sul, olha aí, olha aí, a moça ali na festa, tinha um futuro jovem ainda, um futuro inteiro pela frente, você vê ali nas imagens ela já numa festa e a primeira informação que se dá conta é de que pode ter sido o acerto de contas pelo tráfico de drogas, infelizmente, é cada vez mais presente as notícias, a gente traz pra você, que tem do outro lado, notícias de envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas, infelizmente, e a gente encontra homicídios, a gente dá notícia aqui de prisões, de apreensões de menores, de prisões de mulheres envolvidas com o tráfico de drogas, fazendo parte, fazendo parte de envolvimento do tráfico de drogas, infelizmente, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes pra você, 17 anos, 17 anos, ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer a denúncia lá do seu bairro, da sua zona, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo ali pra banda onde você mora, é denúncia da comunidade aqui na tela do programa agora, você pode fazer a denúncia também pelo nosso WhatsApp, então a gente vai trazer informações pra você sobre a polícia, vai trazer o caso da Jóia, vai trazer o caso de três crianças que foram encontradas na rua, enquanto a mãe estava na bagaceira, infelizmente, a criança, a mulher, a mãe saiu, foi pra bagaceira, deixou os três filhos sozinhos em casa, e a denúncia veio dos vizinhos, e foi nessa madrugada, uma mulher de 31 anos, ela foi presa, porque deixou os três filhos dentro de casa sozinhos, uma bebê, estava dentro do apartamento, os outros dois estavam na rua, sabe onde foi localizada? Onde ela foi presa? Exatamente, bebendo em um bar com os amigos, e os vizinhos disseram que não foi a primeira vez não, que as crianças foram largadas pela mãe, pela própria mãe, vamos acompanhar a reportagem? O crime foi registrado em uma kitnet, que fica nos autos deste motel da Avenida Itaúba, Jorge Teixeira, região leste de Manaus. Quando o Conselho Tutelar chegou no endereço informado, encontrou a criança de apenas três anos dormindo na kitnet, com a porta entreaberta. As outras duas crianças, de 11 e 8 anos, estavam brincando na rua, isso no início da madrugada. A mãe delas só foi localizada no final dessa avenida, bebendo em um bar com amigos. Segundo informações coletadas pela Conselheira Tutelar do caso, a mãe sempre deixava os menores sozinhos em casa, principalmente nos fins de semana. Depois que eu resgatei as crianças, foi juntamente com a Polícia Militar, a gente foi lá abordar a mãe e dar a ordem de prisão. A mulher de 31 anos foi detida e levada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foi iniciada por abandono de incapaz e também por abandono intelectual. Já que nenhuma das crianças estudava. E a criança toda suja. Se você presta atenção, a roupinha da criança de rosa está toda manchadinha, toda suja no shortinho, porque a criança não tinha mãe para dar banho, para lavar a roupa. Uma criança de três... Olha aí a roupinha dela como está toda suja. A roupinha da criança de rosa. Olha isso. Três meninas. Era uma menina também, a de três aninhos, não era, Flávia? Confirma comigo que você também era uma menina de... Não, eu acho que é uma menina. Eu já estou vendo ali na imagem o cabelinho cortadinho, ó. Três crianças, três filhos. E a mulher estava bebendo no bar. Por que que não entregou logo para o Conselho Tutelar? Por que que não entregou logo? A gente estava vendo que o resgate foi feito pelo Conselho Tutelar. A gente está vendo ali. Parabéns ao Conselho Tutelar. Teve eleição agora, esse ano, do Conselho Tutelar. Colocou outros conselheiros ali para poder fazer essa fiscalização, mas acima de qualquer coisa. Eu quero ouvir a sua palavra. Eu quero ver o que você tem para dizer para a gente. Olha, são três, são onze horas e sete minutos. Eu quero saber o que você que está em casa acha dessa notícia. Mais uma vez, eu relembro o que meu pai sempre disse para mim. Meu pai diz assim, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Tem mulher que nasceu para parir. Só parir. Mas não é mãe. Porque entre parir e ser mãe é um caminho enorme de dedicação, de abnegação, de sacrifício. Então não é fácil. Mulher é igual árvore. Mulher é igual árvore, não é isso, Flávia? Umas nasceram para dar fruta, outras nasceram só para dar sombra. Eu já sei que eu nasci para dar sombra. Eu não vou ser mãe, eu não quero. Eu tenho que respeitar meu corpo, é minha escolha. Acabou. Sabe por quê? Porque eu não sou uma mulher egoísta. Eu vi isso no Facebook, inclusive da minha prima, que também não quer ser mãe, a Nazaré, que ela coloca lá. Não quero ser mãe porque eu não quero ser egoísta. Porque tem mulher que quer ser mãe, mas quer continuar fazendo tudo o que fazer quando era solteira. Não quer abrir mão da vida. Não tem isso. Acabou. Você passa a viver e ser responsável por aquele ser. E acabou. Tem vários ditados que dizem, a Flávia está dizendo, depois que pari, nunca mais dormir, porque você não dorme quando é criança, você também não dorme quando é adulto. Porque quando o menino sai já jovem, com 18 anos, para a farra, para os amigos, mesmo que você conheça os amigos, mesmo que você saiba para onde ele está indo, você não vai dormir até ele entrar na sua casa de volta. Não é assim? Mãe, Flávia. Porque a Flávia ainda é mãe de menina pequena, de menino pequeno, tem 5 aninhos, teu filho não é isso, Flávia? Tem 8 anos. Você renuncia à vida. Aí tem mulher que não quer renunciar. Tem mulher que não quer abrir mão de comportamentos enquanto não era mãe, para poder cuidar do filho. Não vai ter como. Entendeu? Não vai ter como. Aí coloca a responsabilidade do filho para quem? Para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, né? E tem gente que tem condições e tem com quem contar. E quem não tem faz o quê? A mulher quer continuar no bar bebendo, quer continuar no bar bebendo como essa que a gente trouxe aqui, não quer abrir mão da vida que ela tem como solteira sem mãe e deixou as crianças vulneráveis a quê? Há um estupro, há um sequestro, deixa as crianças vulneráveis sem escola, abandono material e abandono intelectual. e olha o local que ela morava, né? Uma kitnet em cima de um motel. E a prostituição infantil, aí, dando os ares da graça aí o tempo todo para perrear o juízo de quem é mãe decente. A gente já está vendo duas mocinhas, duas mocinhas, e a prostituição infantil, a pedofilia, o macho tarado, quando ele chega ali louco para poder pegar uma criança, para chegar perto de uma criança, basta ter um corpo dessa idade. A loucura da cabeça de um indivíduo que é pedófilo, a criança dela está à mercê, as filhas estão à mercê. As duas filhas que foram encontradas na rua, quando o conselho tutelar chegou. E o que você acha disso? O que você está aí em casa e que acha? Da mulher que não quer abrir mão da vida dela enquanto solteira, enquanto não ser mãe, né? A vida dela sem filhos. O que você acha? Não tem para onde correr. Se você escolhe ser mãe, você vai ter que abrir mão de tudo. Abrir mão da própria vida. Aí o pessoal que está aí, não, não é assim também não, Márcia. Dá para conciliar? Dá para conciliar. Mas aí quem é a prioridade? Quem é a prioridade? A prioridade é a criança, não é? Ou a prioridade é o trabalho da mãe? A prioridade é o estudo da mãe? A prioridade é o café com a amiga da mãe? Não, a prioridade é a criança. E tem mulher que não quer botar essa prioridade. 3307-3951, 3307-3952, o telefone para contato. Liga para cá que eu quero falar com você. A Flávia está me dizendo que tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vou falar aqui com o Rui. Alô? Eu vou dar uma opinião sobre esse caso. Olha, eu fui solteira, eu fui jovem, eu me casou com 27 anos. Eu tive um filho, meu filho é filho único. Baixa só um pouquinho o volume do seu televisor para mim. Eu nunca vou me desligar para você trabalhar para cuidar dele. Baixa só um pouquinho o volume do televisor para mim, que está dando o microfone aqui no nosso áudio. Diga para mim, a senhora é solteira, a senhora teve um filho com 27 anos. Não, eu tenho marido, eu tenho meu filho. Certo. Tá, eu bebia de primeiro, eu deixei de beber, de festa, de tudo para cuidar do meu filho. Tá com quantos anos o seu filho hoje, 27? Hoje o meu filho está com 31 anos, só que às vezes eu me pergunto, aonde eu errei? Ele é dependente de vício. Ia deixar na escola, com 15 anos ia buscar. Eu digo que ele quer minha vida a ele. E hoje ele não está trabalhando. Eu também não trabalho lá, ganho de 86, só para cuidar da minha família, eu dei a minha vida pelo meu filho. E hoje ele é dependente, eu sou evangélico, eu luto por ele. É muito difícil para desfragar do olho o pai dele. Ele é filho único. Ele mora com a senhora? Sempre eu cuidei dele, do bom e do melhor. Ele mora com a senhora? Ele mora comigo. Posso lhe dar um conselho? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Vou lhe dizer uma coisa. Existem alguns grupos, preste atenção, que toda família, quando tem um usuário de drogas dentro de casa, infelizmente, a família vira codependente. E involuntariamente, inconscientemente, a senhora tem determinadas condutas que acabam ajudando sem querer, ou saber o que eu estou lhe dizendo, sem querer o vício dele. O que a senhora precisa fazer? Procurar uma reunião dos codependentes. Normalmente tem reuniões também na sua igreja, ou tem a nossa senhora auxiliadora, não sei se a senhora já frequenta. Já, só que ele não quer ir. Não vai. É pra senhora aí, é de codependente. Não é pro dependente químico, não é pro NA, é pro familiar que convive com o usuário de drogas. É muito difícil. É muito difícil, eu sei, e eu sei o que a senhora passa com conhecimento de causa. Eu sei o que a senhora passa com conhecimento de causa, não vou dar detalhe porque eu não posso dar aqui também, a senhora está contando a sua vida, eu não posso contar a vida de genitoras, ou da minha mãe, ou do meu irmão, do que está passando, mas eu sei o que a senhora está passando com conhecimento de causa. São 11 horas e 13 minutos, muito obrigada pela participação da telespectadora que ligou e se abriu aqui no programa, fez um relato da vida. E olha, o uso de entorpecentes não tem nada a ver com classe social. Tem muito menino que teve tudo na vida, talvez seja esse o erro, e hoje é usuário de drogas, porque dentro do peito dele ele tem um vazio, não sabe qual é o propósito da vida, pra que ele tem a vida. E tem muita gente que não tem nada, que a mãe criou o filho deitado no papelão, e que está fazendo uma faculdade e está servindo pra muita coisa. Então o vazio que tem dentro do peito é que eles tentam preencher com drogas, e aí acaba destruindo a família toda, infelizmente. 11 e 14, quero também sua participação nesse assunto que eu vou trazer agora pra você, presta atenção. Um ônibus de transporte coletivo da empresa Global Green pegou fogo no Terminal 4, pegou fogo. Nós estamos em que mês? Mês de novembro? Eu estou desde janeiro dizendo que o transporte coletivo na cidade de Manaus vai ter um colapso. Desde janeiro que eu digo isso, tanto que a prefeitura já fez uma intervenção financeira, a prefeitura já fez uma intervenção financeira, os empresários não estão conseguindo mesmo dar conta do recado, e agora a gente vê um ônibus pegando fogo no meio do terminal, onde passa milhares de pessoas todos os dias, e o perigo que esse ônibus podia ter ocasionado pros passageiros. E claro, pros motoristas e pros cobradores. Graças a Deus não houve feridos? Vamos acompanhar na reportagem. Foi um susto. O ônibus ficou em chamas. Segundo informações, o motorista estacionou no Terminal 4 do bairro Jorge Teixeira para aguardar o momento de transportar os passageiros. Foi quando o fogo começou na bomba de combustível. Tinha acabado de chegar e assim que o motorista desceu, o motor pegou fogo, né? Além de dar medo, causa prejuízo pra nós que somos usuários. Esse motorista da mesma empresa estava indignado. Ah, é, os caras estão tudo acabados, meu irmão. Difícil assim, né? Não tem mais condições não. Os caras não dão uma manutenção num carro desse. É risco pra todo mundo, tanto que o motorista, cobrador, passageiro. 10 horas e 16 minutos e acompanhou o desespero. A gente embaralhou ali a imagem, eu tenho a impressão que é passageiro. Eu não vi ali no desenho da cor ser motorista ou ser cobrador, eu acho que era um passageiro. Mas a população está desesperada. A população não quer mais saber. Olha só o perigo que isso ocasionou ali no Terminal 4. E olha, teve explosão, ó. Teve... Olha isso! Olha isso! Criança, cadeirante, gestante, idosos, todos ali. Olha isso, gente! Que grave isso! Isso é grave! Isso é grave! A gente vai ao vivo. Olha! E podia ter pego fogo no meio da rua com outros carros. E incendiado outros carros. Com passageiros dentro. É um perigo, gente, isso. Está um caos. A gente vai ao vivo agora com a Samara Maciel. O Fluxo... Terminal 4. A Flávia está aqui fazendo um adendo, colaborando aqui com a Nilza, que está ali também ajudando a gente aqui no programa, que é a nossa chefe de reportagem, diz assim, o fluxo de pessoas no Terminal 4 é enorme. Pega a Zona Leste e a Zona Norte inteira. São as áreas mais populosas da cidade. A Zona Leste. Zona Leste e Norte são as zonas mais populosas da cidade. Toda essa população passa pelo Terminal 4 para ir para casa, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o médico, para ir para uma consulta. Todos passam por aí. E olha só o susto. Olha só o que é isso. O que a gente está vendo hoje aqui no nosso programa. E olha, por causa disso, o Instituto Municipal fez uma fiscalização. Daqui a pouco a gente vai trazer para você, porque hoje é o que está acontecendo na cidade. É o que está acontecendo na cidade. É uma fiscalização para poder ver quais são os ônibus que têm condições de circular ou não. E parece-me que oito ônibus já foram retirados também de circulação porque não tinham condições, tá? Já foram também retirados de circulação porque não têm condições. E nenhuma providência em relação à responsabilidade dos empresários é tomada, né? Fez uma intervenção financeira, mas ninguém é executado. Coloca ônibus que não presta, que não está funcionando para nada, para poder trazer um perigo para a população. Aí os empresários entram com uma liminar atrás de liminar, entram ali com um monte de argumentação jurídica para poder se manter funcionando, se manter em circulação, para que eles se mantenham em circulação e sem condições de circular. Trazendo perigo também para motorista e cobrador, para os trabalhadores deles. São onze horas e oito minutos, a gente vai ao vivo agora com a Samara Maciel, que está no Terminal 2, para contar como é que está sendo essa repercussão e como é que está sendo a fiscalização que está acontecendo hoje em todos os terminais no transporte coletivo. Oi, Samara, bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia para você que acompanhou o programa agora. A fiscalização ainda não parou neste sábado. E ainda no sábado aconteceu uma perseguição intensa, onde cinco ônibus foram retirados da global em dígico de circulação. A fiscalização aqui no Terminal 2, como vocês podem ver, olha, os agentes do MNU, do Instituto de Mobilidade Urbana, estão aqui, eles estão observando portas quebradas, janelas quebradas, pneus que estão caregas, que não podem circular e mesmo assim os empresários deixam esses ônibus circulando, trazendo perigo à população, trazendo perigo aos usuários. Nós conversamos ainda há pouco com o superintendente do MNU, ele disse que cerca de 30 ônibus da Global Green vão ser retirados das ruas, mas eles não podem ser retirados de imediato porque precisa ter uma substituição, senão a população vai ficar sem transporte coletivo. Na quarta-feira, Márcia, vai ter uma nova frota, vai ter uma nova linha na comunidade 23 de setembro que liga Manaus e Itacoatiara, fica próximo à barreira. Essa comunidade, ela entrou com um documento na prefeitura dizendo que não queria mais açaí transporte por conta das mais condições que são os ônibus. Fora o horário, se o ônibus estava marcado para sair às 10, o ônibus não saía às 10 horas. E segundo o superintendente, essa linha já foi cortada, já teve cassação. Essas empresas, elas podem ser multadas de 15 mil reais até a cassação, como foi nesse caso da comunidade 23 de setembro. Que a nova empresa, ela já começa a atuar na quarta-feira. E aqui na cidade de Manaus, o alvo, aqui na capital, o alvo é a Global Green. Se eles não começarem a entrar nas linhas do MNU, eles vão ser cassados, vão ser tirados de circulação. Samara, tá me ouvindo aí, né Samara? Então já tem uma empresa que já foi contratada nesse momento para poder começar a circular, e vai começar a circular agora na quinta. Só me confirma essa informação. Sim, na quarta-feira, na comunidade 23, que é para trazer as pessoas da BR até a cidade de Manaus ou levar até o município de Presidente de Figueiredo. É uma comunidade bem carente, onde a rota aí é muito difícil, Márcia. É muito difícil ter transporte naquela área. O pouco que eles têm são esses que chamam precários e passavam a hora que eles bem entendiam ali naquela área para servir a população. Obrigada, Samara Maciel. A qualquer momento, a qualquer momento a gente fala com você de novo. A qualquer momento a gente entra em contato. E se te acontecer alguma coisa aí, você também pode chamar a gente aqui, que a gente volta a falar com você, tá bom? Obrigada, Samara Maciel. E é importante dizer para você que está aí, doutor, que você ligue para mim. Eu quero saber qual é o ônibus que você pega e qual é a situação do ônibus que você está pegando agora. Pode ligar para mim agora, 3307-3951, 3307-3952. E olha, o nosso WhatsApp está aqui na tela, 993-27-6649. Eu quero saber se você gravou algum vídeo, se tem algum vídeo com relação a essa falta de condições que o nosso transporte coletivo vem trazendo para a sociedade, vem trazendo para quem usa o transporte coletivo. A denúncia aqui não é só denúncia de infraestrutura, de falta de luz, de falta de água, de falta de iluminação pública, não. A gente também faz denúncia de transporte coletivo. E tem que saber qual é a empresa, qual é a empresa que está falhando na prestação do serviço. Para você que usa o serviço de transporte coletivo, para mim, que em potencial, posso precisar do transporte coletivo. Eu sou cidadã aqui do Amazonas, de Manaus, eu posso usar a qualquer momento o ônibus se eu quiser. Não posso? O transporte coletivo é para mim também. O transporte coletivo também é para mim. E olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui, viu? Além da dificuldade que você enfrenta todos os dias pegando o ônibus sem condições, ainda tem dificuldade na hora de carregar a carteirinha, né? Do Sinetran estão me dizendo aqui, diz que é uma dificuldade danada para carregar a carteirinha. E o preço também não compensa, né? Caríssima a passagem. Caríssima. 11h22, se alguém ligar para falar de transporte público, por favor, Flávia, para o que eu estiver falando para a gente falar de transporte público. Porque não dá. A tragédia está anunciada. Tem gente falando comigo aqui no telefone? Põe no ar para mim, põe no ar para mim. Quero falar com o telespectador. Alô? Aqui, aqui, ó. Alô? Aqui, aqui, ó. Alô, Márcia? Tô lhe ouvindo. Alô, Márcia? Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, baixa o volume do televisor. Baixa o volume do televisor que eu tô lhe ouvindo aí na sua sala já. Fala comigo só pelo telefone. Já, já baixei, já baixei. Diz aí o que tá acontecendo aí. Onde é que você mora? Como é seu nome antes de mais nada? Eu moro no Zemele 2. Como é seu nome? Noêmia. Noêmia, o que tá acontecendo, Noêmia aí? Aqui, os ônibus que a gente pega é quebrado, fica no prego, as cadeiras todas quebradas, entendeu? Pegando fogo, fumaça e também, às vezes, eles disparam pra mexer no telefone e esquece os passageiros. Fica na velocidade, entendeu? Qual é a empresa e qual é a linha que você pega? Qual é a linha? É a linha 028-358-44-41. De qual empresa? Açaí Transportes. Açaí Transportes. Ela tá trazendo aqui. Inclusive, açaí Transportes é uma das empresas que está correndo sério risco de ser cancelado o contrato a qualquer momento. A qualquer momento. Os ônibus todos estão precários ou só algumas linhas, Noêmia? E pior que eles ficam com raiva quando a gente denuncia e reclama, entendeu? Quem fica com raiva? O motorista, o cobrador? É. Motorista e cobrador. Eles ficam com raiva. Sabe por que eles ficam com raiva, Noêmia? Porque eles são obrigados a andar com o carro assim mesmo. É por isso que eles ficam com raiva. Pior que eu fico do lado deles, sabe por quê? Porque a gente, assim como eles, a gente, como a gente usa o ônibus, a gente não tá obrigada a usar os ônibus assim, desse jeito, entendeu? Ainda quer aumentar a passagem, eles ainda. Os empresários. Não tem nem ônibus pra gente. Infelizmente, infelizmente. Todo mundo na tua casa pega o ônibus aí, Noêmia? Sim, todo mundo. Todo mundo pega os ônibus aqui. Quantas pessoas tem na tua casa? Oi? Quantas pessoas tem na tua casa? Na minha casa tem seis. Seis pessoas? Fora, oi? Seis pessoas na tua casa, né? Seis pessoas. Primeiro, meu irmão é especial. Ele pega esses ônibus, entendeu? Nessas horas que a gente fica indignada. Teu irmão ainda é especial, ainda tem que andar sem nenhuma estrutura, sem condições. Sem condições. E ele passa mal quando os ônibus, ele vem lotado. Ele vem tupido de gente. Não tem carro suficiente pra levar todo mundo. Obrigada, Noêmia, pela participação. A Noêmia falou com a gente lá do Viver Melhor 2. E a reclamação da Noêmia é que os carros estão sucateados. A empresa é Açaí Transportes. Inclusive, correndo o risco de ser extinto o contrato, de ser expulsa do transporte coletivo a qualquer momento. Açaí Transportes, porque não tem mais estrutura pra carregar as pessoas. E olha, você que tem do outro lado pode fazer sua denúncia a qualquer hora. Denuncie pelo nosso telefone, denuncie pelo WhatsApp. Mande vídeos pelo nosso WhatsApp. Porque eu quero mostrar hoje até o fim do programa. Vamos fazer aqui um apanhado de como é que tá realmente aqui a situação do transporte coletivo. Porque eles ficam fazendo licitação, a prefeitura tem que fazer licitação. Aí eles oferecem um monte de carro, ganha a licitação, joga o preço lá embaixo, ganha a licitação. Quando vai trazer o carro pra cá, o carro não presta. É uma porcaria, não serve pra nada. Não serve pra nada. E olha, são 11 horas e 26 minutos, põe o dedo na sirene, Ricardo. O crime de roubo e furtos de celulares cresceu esse ano. Mais de 7 mil casos foram registrados só no primeiro semestre de 2019. Tem uma matéria pra você conferir direitinho esses dados. Vamos ver. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados mais de 7 mil casos de furtos de celulares em Manaus. No mesmo período de 2018, foram pouco mais de 5 mil. Em relação a roubos, o número chama a atenção. Só este ano, foram 16 mil 859 casos. Em 2018, foram 12 mil 803. O delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado afirma que os casos aumentam de acordo com o crescimento populacional. No ano de 2000, tinham mais de 700 milhões de aparelhos celulares no mundo. Em 2015, já estava em 7 bilhões. Ou seja, é mais de 950% de aumento em pouco tempo. Hoje, nós temos 7,6 bilhões de habitantes no mundo. E a estatística é de que praticamente um celular por habitante. Até 2030, todas as pessoas vão estar conectadas à internet. Existe um empresário americano que está soltando satélites. E é muito provável que até 2030, a internet seja até de graça, em razão desses satélites. Então, hoje, o aparelho celular é como se fosse um instrumento essencial integrado à pessoa. Não é como se fosse um moderno batedor de carteira. Ninguém vai procurar carteira, é celular. Esse estudante disse que foi assaltado diversas vezes. Em todos os casos, ele registrou um boletim de ocorrência. Sim, registrei todas as vezes o boletim de ocorrência. Tanto para recuperar o chip, documentos, registrar um novo celular. Guilherme sofreu três assaltos e uma tentativa. O último caso foi há quatro meses. Os suspeitos levaram a mochila e o celular dele. Agora, ele toma algumas medidas de segurança para evitar ser alvo de assaltantes. Eu evito levar o celular, né, o máximo. Quando eu vejo que hoje eu não vou usar, aí na hora eu não levo mais. Procuro também não usar mochila, né, levar. Ando com poucas coisas que ia chamar a atenção. Nada de relógio, cordão, essas coisas. Os aparelhos celulares roubados servem para desmanche de peças ou são revendidos por um preço abaixo do mercado. O criminoso visa lucro nas duas formas, segundo a polícia. Evitar usar o celular em lugares públicos e andar com poucos pertences são as principais dicas. Nós flagramos, no centro de Manaus, o momento em que um casal se interessa por um celular que um vendedor ambulante ofereceu. Aparentemente, o aparelho não tem procedência. Em momento algum, o vendedor mostrou nota fiscal. Por fim, ele consegue êxito na venda e divide o lucro com outros homens. O delegado Guilherme Torres ainda alerta que comprar celular roubado é crime. Sim, comprar um celular roubado pode ser crime de receptação. Mas eles têm usado muito, eles têm vendido muito nas bocadas de fundo. Tem que ter muito cuidado nas compras de sites, de plataforma de compra e venda, da internet. Principalmente porque você manda seus dados, todos os seus dados. Hoje, as pessoas têm feito muito, os golpes têm migrado muito para esse tipo de plataforma. Então, bastante cautela. Tem um telespectador na linha do Programa da Comunidade que quer falar sobre esse assunto, sobre o roubo de celular. Não se esqueça que você... Eu vou ouvir primeiro ele, depois eu vou falar com você que está aí do outro lado, que é receptador. Você que é receptador de furto, receptador de roubo. São 11 horas e 30 minutos. Alô? Oi. Bom dia, muito obrigada por participar do Programa da Comunidade. O que é que o senhor quer denunciar para a gente? Bom dia, Márcia. Márcia, é o seguinte, eu estou lá de café e eu estou passando umas férias aqui, eu trabalho para o Estado. E eu sempre estou ali naquele centro, eu vejo muitas coisas erradas. Tem umas moças lá, são ladronas de celular, eu já, inclusive, já mostrei para os policiais, duas viaturas que estavam lá, eu vi quando elas assaltaram o cidadão e eu mostrei para o policial que alguma coisa errada ali, Márcia, porque o policial, não, não é assim, a gente tem que ir devagar, não. Vai lá, pega a moça lá, que ela está com o celular do cidadão lá e ele não for, deixou a mulher embora para depois disputar o cidadão junto com ele para ir atrás e depois não conseguiu. Então, tem alguma coisa errada, são quatro moças, Márcia. Agora, me diz, me diga uma coisa. São uma baixinha, gordinha, e tem três, são três louras. Então, eu acho que tem policial ali envolvido com o negócio de roubo de celular. Como é a abordagem delas? Me conte. Me conte como é que elas abordam. Elas estão armadas, estão com faca, não estão? Como é que elas fazem? Elas estão com a faca no seio, e elas estão com a faca no seio. Elas estão com a faca no seio. Aí encosta a faca lá na vítima e a vítima entrega o celular. Justamente. E a abordagem delas é homem, mulher, é idoso? Todos, todos, tanto a mulher como homem, menino, moça. Qual é a área do centro da cidade que elas atuam? Qual é a área ali do centro? Ali no centro mesmo. Quando a polícia chega ali no centro, aí elas correm ali para aquela parada ali da polícia. Na praça da polícia? Aí vão para lá, é. Quando eles vão para lá, aí elas vão lá para o... É. Aí quando a polícia vai para lá, elas estão lá no... no garajão. O senhor está falando então daquela área que tem ali a Guilherme Moreira, Marcílio Dias, onde tem o bate-palma ali, a 7 de setembro, fazendo ali aquela volta. Isso, elas são conhecidas ali, todo mundo conhece ali, todo mundo tem medo daquelas moças ali. Então todo mundo, a polícia sabe quem não vai para lá ainda porque não quiseram. São quatro mulheres. São quatro mulheres. É uma quadrilha que está ali. É de sexta, sábado e domingo. Domingo não, mas sexta e sábado é o dia que você pega elas. Obrigada, telespectador. São 11 horas e 33 minutos. Muito obrigada. Qual é? Fala com a produção, por favor. Pega a produção aí. Vigésimo quarto. Vigésimo quarto, distrito integrado de polícia. Vigésima quarta, SICOM, que é a polícia militar responsável pela circunscrição ali do centro da cidade, do centro da cidade. Então vamos lá tentar fazer uma ronda para poder identificar que são essas quatro bandidas, quatro bandidas que estão roubando os pais de família. Olha essa imagem que eu tenho aqui rapidamente antes de eu chamar o próximo que está aqui. Pega aquela imagem da mulher roubando o celular do balcão ali, Gesiel. A gente vê que cada vez mais, infelizmente, a mulher não está isenta da criminalidade. Olha aí, olha isso. Olha aí, olha aí a ladra. Olha aí a ladra. Olha a ladra roubando o celular ali. Estava lá na sapataria, entrou para comprar sapato, estava querendo ir a roubar. Olha isso. Olha isso. Agora tu imagina a pessoa que está ali trabalhando, atendendo, fazendo salário, fazendo juiz ao salário, tem que passar por isso. Olha a ladra. Olha isso. Olha o outro também roubando ali. Uma tristeza isso. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu ia falar rapidinho antes de eu chamar a próxima reportagem aqui. Você que compra celular sem procedência no centro da cidade, suas mãos estão sujas pelo tráfico de drogas. Suas mãos estão sujas de sangue, porque tem muita gente que morre por causa de um celular. Morre por causa do celular. Suas mãos estão colaborando para o tráfico de drogas. Então você que está comprando celular sem procedência, sinta-se envolvido nesse nojo, nessa sujeirada toda que é o tráfico de drogas, porque você está alimentando e fazendo dinheiro para o tráfico. Você que compra celular roubado, celular sem procedência. E não vem com essa história de dizer assim, não, mas eu não estou sabendo. Se tem uma pessoa no centro da cidade, no centro da cidade, te vendendo um celular, que você pergunta, é seu? Não, eu tenho vários aqui, escolhe um. Esse celular não tem procedência. Se não tem procedência, pode ser que não seja legal. Pode ser não, vou dizer que não é. Não é legal, não é. Não é legal. Porque a pessoa que vende celular com nota fiscal, está aqui a nota fiscal, eu comprei. É do meu primo, é da minha tia. Pode até ser que tenha, tem origem. Você está vendo ali a nota? Agora vender celular, nas esquinas ali do centro da cidade, sem nota, é receptação. Você é tão criminoso quanto? Receptação de furto ou de roubo é crime. É crime. Acabou. É crime. Você é tão criminoso quanto? E crime é crime. Não interessa se é pouco crime ou se é muito crime. É crime. E acabou. Criminosos foram presos depois de esfaquearem um taxista. E foi aqui em Manaus. E olha, de acordo com informações, a vítima era ameaçada com uma arma branca. E depois de ser esfaqueada, perdeu a consciência, acabou batendo o carro. É destaque que a gente traz com a Bárbara Mitoso. De acordo com a polícia, quatro pessoas embarcaram no táxi por volta das nove horas da noite de sábado, no bairro Praça 14. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto. O motorista, ele logo percebeu que estava próximo ao comando de polícia e então resolveu entrar. Ele acabou sendo esfaqueado nesse momento, mas colidiu com a cancela do comando de polícia. E assim, os policiais perceberam que ele estava sendo assaltado. Os criminosos foram presos em flagrante. Eles foram identificados como Jefferson Vidal, Leonardo de Oliveira e Ramon de Souza. Todos eles foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. O motorista está estável e passa bem. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. São 11 horas e 37 minutos. O problema agora da Secretaria de Saúde dizer que não vai mais fornecer porque a gente não pode ter essas boas notícias que a gente está recebendo aqui com a Bárbara Mitoso que disse que o motorista está estável e passa bem, graças a Deus. Tem telespectador falando sobre o transporte coletivo no telefone. Eu vou esperar um pouquinho esse outro assunto que eu ia trazer pra você que está aí do outro lado e vou falar com o telespectador. Telespectador está na linha, telespectador tem prioridade zero. Alô? Alô, boa tarde, irmão. Boa tarde. Você quer dizer seu nome pra mim ou não? Não, não. Nem precisa. Nem precisa. O que está acontecendo aí? Você pega o ônibus? Em que bairro? Isso aqui é aquele terminal da Vila Marinho, com o Peça 3. Qual? 08. Ela vai demorar pra sair. Quando vai sair de noite, já vai despaixar. Não vai perder nada. Não vai dar um barato em todo mundo na parada. Fica todo mundo... Então a gente vai informar que o pessoal lá com os paixantes, mas procura a gente denunciar. a gente procura a gente direto, entendeu? 08. Qual é a companhia? Eu tenho certeza do 08 aqui na Vila Marinho. É uma demora, essa linha é uma... Via Verde. A gente tem que falar dessa linha, ó. O Rui está aqui me ajudando dizendo que a companhia vira Via Verde, a empresa, né? A empresa é Via Verde. Mais um 08 Via Verde. Ele demora pra passar, é isso, né? Demora. Demora pra ser do terminal. Quando sai à noite, já vai despaixar. Não vai perder nada a gente. Vai porque fica acumulando gente, né? Fica esperando gente o tempo todo, vai chegando gente, vai chegando gente, depois não cabe no ônibus. Obrigada pela participação, são 11 horas e 38 minutos. Tem mais um telespectador pra falar também sobre o transporte coletivo. O transporte coletivo está jogado às traças. Apesar de toda a fiscalização que a prefeitura faz, a prefeitura não pode cancelar de uma hora pra outra o transporte coletivo, porque senão a população fica sem atendimento. Tem que ficar engolindo esses empresários irresponsáveis. 11h39, alô? Alô? Bom dia, minha querida. Bom dia. Você quer dizer seu nome? Olha, eu não vou me identificar, tá? Porque eu sou funcionária pública e não posso, tá? Não precisa, não precisa. Tá ok. Qual é o problema que você está enfrentando? Olha, o problema é o seguinte, é a falta de respeito com os idosos no transporte coletivo. Pela manhã, a linha 002 da empresa Coroado, quando a gente pega pra ir pro trabalho, tá surto anotada as cadeiras de pessoas, de óculos, Principalmente funcionários da área de Manaus. Eles vêem os idosos entrar, mas não tem coragem de levantar. Fizem que estão dormindo com fone no ouvido e o motorista com o abrador e ninguém faz nada. Quando um idoso pede licença, eles fazem de conta que não estão vendo nem ouvindo, né? É direito do... Do idoso, sim. Fugiu a palavra. Do idoso, né? Porque, de repente, o ônibus dá uma freada. Porque o trânsito, você sabe como é que é, né? Os idosos só faltam cair. E eles são mal criados com os idosos. Eles dão respeito, amada. É porque... Aí, o que está buscando é o prefeito. Está em Nova York, está em Paris... 11 horas e 40... 11 horas e 40, 40 minutos. Obrigada pela participação. O problema do ônibus também é a educação doméstica. É um bando de menino folgado, um bando de jovem folgado que não está nem aí para o idoso. E não pensa que vai ser idoso também um dia. E aí, não quer levantar. Não quer levantar para dar a atenção para o idoso que está ali em pé. E olha, a telespectadora ajudando a gente aqui, não é só... Não é só porque o idoso pode cair. É porque o idoso está idoso. Está com gota, está com problema na junta, está com problema no joelho, está doendo o joelho, está doendo um monte de coisa já. Passou a vida inteira trabalhando, sustentando a sociedade, com contribuição para o INSS. sustentou um monte de filho, criou um monte de filho, às vezes ajuda na casa, ajudou aí no desenvolvimento da família toda. É por isso que ele tem que sentar na prioridade dos mais novinhos aí. E ela ainda diz o nome da empresa que os funcionários nem sequer têm a responsabilidade social. Porque uma empresa, ela transfere, transfere, uma empresa transfere para o funcionário a responsabilidade social que ela tem. E é importante eu dizer que essa empresa, meu pai, tem super prioridade. 82 anos, super prioridade. Tem isso, viu? Tem a prioridade do idoso. E quem tem 80 anos, tem super prioridade. Chega nas concessionárias, algumas a pessoa até ainda olha para ele, outras nem sequer olha. São 11 horas e 42 minutos, tem denúncia aqui na tela. Põe para mim. Denúncia do nosso WhatsApp. Gostaria de fazer uma denúncia sobre a linha de ônibus 64 do Jorge Teixeira e também lá do Santo Inês. Nós temos só essa linha e a demora é horrível. A empresa é Global e o nome é Alclemir Lima. Denúncia da empresa Global. Foi a Global que foi enxito o contrato já, Flavia, que tu acabou de dizer para mim? Foi com a Global? Foi a faixa... Ah, a Global que está a qualquer momento... Global ia sair, né? Está a qualquer momento, sai ou não sai. está aqui em empresa Global. Olha, e é importante dizer que a Prefeitura está fiscalizando. A Prefeitura está fiscalizando. O Instituto de Fiscalização está na rua. A gente acabou de trazer a Bárbara Mitoso aqui com informações. E foi a Global que pegou fogo lá no T4 no sábado. Foi a Global não, a empresa não, né? O carro. O carro da Global foi que pegou fogo no sábado. E tem... A Flavia está me dizendo que teve um carro que também pegou fogo dentro da garagem. E aí a gente traz aqui o que o Daniel acabou de me dizer aqui, o sinagrafista, dizendo que tem que fiscalizar desde dentro da garagem. Concordo com o Daniel. Está aqui a denúncia pelo nosso WhatsApp. Não acabou, não? Tem telespecto da Dona Linha? Tem telespecto também sobre transporte, Flávia? Telespecto da Dona Linha sobre transporte coletivo. Alô? Alô? Tudo bem aí? Tudo. Fala de que bairro? Monte das Oliveiras. Qual é o ônibus que passa aí no Monte das Oliveiras? Ou nem está passando mais? 029, quando ele passa, quando ele não está quebrado, né? O 029, o maior problema dele, fora demora, é que ele vai para o colégio ali do Militar do Lago Azul. Ele vive atrasado. Quando não quebra, os alunos chegam atrasados. Fora que eles mudaram o lugar da estação dele, que há um tempo atrás, há uns anos atrás, era no T3, e agora está lá no Pairo da União. Então, os alunos que são obrigados a pegar ele, na volta do retorno da escola, tem que vir do Lago Azul, do CNPM 7, até em frente à empresa mundial para poder pegar o ônibus. Tem que ir andando. Isso, andando. E é uma viagem longa. Lago Azul até a empresa mundial é uma viagem longa. É enorme a viagem. E é um período mais ou menos de onde eu pego que na rua Mulateiro, do Mães Oliveiras até o colégio, é uns 15 minutos de tráfico. Porém, a maioria das vezes os alunos chegam atrasados, os alunos chegam atrasados, as pessoas têm que chegar a uma hora, meio dia e meia, que é o horário mais ou menos que estão entrando, tem que sair 11h30 de casa ou 11h. Que desrespeito, né? É um desrespeito. É um desrespeito. São 11h44min, muito obrigada aí a telespectadora que mais uma vez ligou pra gente pra participar e pra contar aqui, olha, vamos fazer aqui um apanhado? Cinegrafista, vamos me ajudar aqui. Vamos me ajudar aqui. Recebemos denúncia. Monte das Oliveiras, acabamos de receber aqui uma denúncia do Monte das Oliveiras. Recebemos denúncia do Viver Melhor 2. Recebemos denúncia do Jorge Teixeira aqui pelo nosso WhatsApp. Toda empresa diferente. Global, Açaí, Via Verde. Rui me ajudou aqui no Via Verde dizendo que o 002, não é isso, Rui? 008. Via Verde, 008, Via Verde. Todas as empresas estão com os carros precários. Precários! Em janeiro, a gente trouxe aqui, em janeiro, eu falei aqui que está um caos o transporte coletivo. Um caos. E eu reitero, está mesmo. Tanto que está com intervenção financeira. São 11h45min. Estou indignada com essa situação, viu? Indignada. A gente vai chamar o Emerson rapidinho aqui no Minuto Oferta e daqui a pouco a gente vai lá para o interior. Tem notícia também lá do interior do estado ao vivo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações para você com os nossos correspondentes no interior do estado e vamos trazer de Manacapuru. Mas agora, Emerson Santos, Minuto Oferta. Estou na tela diretamente, é claro, do Castelho Material de Construção que no varejo na tacada ninguém vende mais barato começando maravilhosamente bem a sua semana até porque o Natal está chegando no final do ano também e você precisa transformar sua casa, você precisa reformar sua casa. Bora reformar, bora comprar, bora aproveitar. Deixa eu te falar de tintas. Está precisando de tintas? Nós temos aqui também o Latão 139,99 no dinheiro. Essa tinta Rescolo super cobertura. Olha, gente, maior rendimento, durabilidade, pintura mais limpa e o sensacional dessa tinta sem cheiro. Isso mesmo, apenas 139,99 e portas, senhoras e senhores, nós temos aqui a porta laminada 70 centímetros, sabe quanto? 99,99. Está precisando? Aqui você encontra pisos, é claro. Olha a quantidade e variedade em pisos que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção para o seu quarto, para o seu escritório, você que acabou de comprar o seu apartamento, aproveite mesmo a promoção, a oferta que nós temos aqui, pisos, a partir de 13,99 no dinheiro para você retirar na loja. Isso mesmo, 13,99, você não perdendo a oportunidade de comprar, de economizar, parcelamos em 12 vezes nos cartões, no pagamento a vista tem um desconto especial, cobrimos a oferta do concorrente, isso mesmo, para você não perder a oportunidade, por isso está todo mundo aqui, comprando, aproveitando e economizando no Castelinho Material de Construção, três endereços para melhor te atender, duas na Grande Circular e também uma no Santa Telvina, onde você vai encontrar, é claro, aquilo que você precisa em um só lugar. presta atenção aí no foro PVC que você vai encontrar aqui também, a oferta, a promoção, você sabe, aqui tem senhoras e senhores, sim, foro a partir de 10,99, 10,99 aqui no Castelinho Material de Construção. Agora é o seguinte, quer saber disso aqui, daqui a pouco eu te falo, volto contigo Márcia. Tchau, Fovinha. Olha, são 11 horas e 48 minutos, vamos ao vivo lá para Manacapuru com Marcelo Bezerra, que vai trazer destaque para a gente sobre uma manifestação lá em Manacapuru. Está pronto, Marcelo? Falta de energia elétrica. Marcelo, está pronto, traz para mim as informações, Marcelo, um bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham o programa agora aqui pela sua TV em Tempo, SBT, Amazonas, nós estamos aqui no bairro Dovo Manacá 2, na Rua do Campo, que você está vendo aí, Márcia, a documentação, cadê o pessoal aí? Eles estão aqui, estão fazendo uma manifestação pacífica nesse grupo deles, a Manaus. Travou, Flavio, vamos tentar recuperar aqui? Vamos tentar? Porque como disse o doutor Guilherme lá da Delegacia de Roubos e Furtos, ainda não instalaram um satélite para que todos tenham acesso a melhor internet que tiver no mundo, né? E aí o nosso, coitado do nosso repórter, tem que contar com o pacote de dados e a gente está numa comunidade de Manacapuru, é o interior do interior, né? Está numa comunidade de Manacapuru e eles estão reclamando aqui de falta de energia elétrica. Assim que recuperar o sinal do Marcelo Bezerra, me avisa que eu volto com ele de lá, tá bom? Uma jovem, um jovem foi assassinado com um tiro na cabeça na frente da casa dele, lá no bairro da Raiz, Zona Sul de Manaus. Zona Sul, está um problema, Zona Sul é a área vermelha. Mariana Rocha, conta os detalhes. Exatamente, esse crime aconteceu na Raiz, bairro da Zona Sul, aqui da capital. Os vizinhos informaram a polícia de que ouviram um tiro, um barulho de disparo de uma arma de fogo no local e quando viram o jovem identificado como Andréu Gabriel Mota Lima, de apenas 18 anos de idade, estava morto no chão em frente à casa onde morava lá no bairro Raiz. Ele ainda chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, mais uma vítima do tráfico de drogas. Tiro na cabeça é o quê? Se me disser que foi um roubo de celular, né? Aí eu ainda vou continuar dizendo que é uma vítima do tráfico de drogas, porque o cidadão que está na parada de ônibus e que tem o celular roubado e perde a vida é vítima de quê? Do tráfico de drogas, porque o celular ele alimenta, ele abastece de dinheiro a boca de fumo. Nesse caso aqui a gente está vendo que foi o quê? Uma execução. Foi executado na frente da casa dele? Foi executado na frente da própria casa? Foi lá jogado do chão. Aí a mãe chora igual uma desesperada no corpo do filho. O pai chora igual desesperado no corpo do filho. 11h50, vamos lá que a gente vai trazer falta d'água, a denúncia de falta de água. E a reclamação veio da comunidade Santa Marta pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está aqui conectado com você. Aqui tem pacote de dados funcionando, está online o nosso WhatsApp. E olha, se você está com problema de falta de água antes de qualquer coisa, antes de eu chamar a reportagem da comunidade Santa Marta, eu quero pedir que você traga as informações para mim e liga para a gente. Liga para a gente que eu quero saber se está faltando água aí no seu bairro. Porque lá na comunidade Santa Marta está e está faltando há muito tempo. Vamos ver. Pois é, Márcia. Esse coqueiro aqui é a única fonte de água que os moradores aqui da rua Biurana, na colônia Terra Nova, aqui na comunidade Santa Marta, na zona norte de Manaus, têm acesso à água. É a única fonte. Os moradores estavam reclamando de que frequentemente falta água aqui nesse local. Eles já estão convivendo com isso, eu acredito aí que por volta de uns dois meses que está essa constância. A concessionária diz que é por falta da pressão da água que não sobe até aqui. Mas todos os bairros vizinhos, segundo os moradores estavam me dizendo, acontece a mesma coisa. Eu vou entrar aqui na casa do seu Andrei para mostrar um pouco dessa situação. Chega as contas todo mês, mas nunca chega água, né? Água que é boa nunca chega, mas as contas estão aí, como o senhor pode ver, são todas altíssimas. Olha, Marcia, a gente tem conta aqui de R$190,00, de R$260,00, inúmeras contas, mas a água nunca chega. A única água que tu está pegando aqui é a água de coco aqui do coqueiro da Freixa. É, a única água que tem no momento e dá chuva, né? E dá chuva. É, a gente... Mostra para a gente aqui, ele vai mostrar para a gente como é que está a questão da torneira aqui, eles não ligam a água e está muito complicada essa situação. 12 horas e 52 minutos, devolve para mim, devolve para mim, a Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo, vai entrar ao vivo falando sobre a morte de uma mulher que foi executada lá no União da Vitória. Ela está... Foram duas, eu sabia que eram duas, eu tinha escutado isso lá. São duas vítimas, duas vítimas. Bárbara Mitoso, me conta os detalhes. Olá, Marcia, bom dia, bom dia para você que acompanha o programa agora. Agora, Marcia, nesse exato momento, uma equipe da Cipicãs chegou aqui no local para começar as buscas, né, pelo corpo dessa jovem de apenas 16 anos, identificada como Alice Vieira. Segundo a familiares, né, ela está desaparecida desde sábado, onde ela recebeu uma ligação e depois dessa ligação, ela acabou saindo de casa e não voltando mais. A mãe está com o telefone dela, levou até a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o telefone, inclusive, está bloqueado, mas como ele vai chegando aquelas notificações, dá para ler ali as mensagens que vão chegando. E nessas mensagens tem algumas que são ameaças de supostos traficantes. Inclusive, tem um vídeo que estava rodando em redes sociais, em aplicativos de celular, onde mostra ela, a Alice, já morta numa área de mata, né, inclusive, ela teria sido torturada e morta nessa área de mata. E foi avisado para familiares que ela estaria nessa área de mata aqui nas proximidades do bairro União da Vitória. A gente vai continuar acompanhando essas buscas, continuar acompanhando toda a investigação da polícia para trazer as informações aqui no programa agora, daqui a pouquinho. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso, que já traz essa primeira informação para a gente, agora mais uma mãe chorando. E agora a mãe vai chorar pela morte da filha. Que tragédia, que desgraça, né? Uma moça dessa jovem, 17 anos, bonita, um caminho inteiro, não quer dizer que as que são feias tem que ser mortas, não, viu? Mas eu estou falando assim, toda a expectativa de vida que essa menina tinha pela frente, 17 anos, e a mãe vendo o vídeo dela morta. É uma tragédia. 11 horas e 54 minutos, daqui a pouco, daqui a pouco a Bárbara vai trazer outros detalhes para a gente, que ela vai ficar lá acompanhando essas notícias para trazer os detalhes para você que está aí do outro lado e para mim também, porque eu também quero saber o que está acontecendo na minha cidade. Quero saber o que está acontecendo lá pela banda da União da Vitória. Mas vamos voltar ao vivo com o Marcelo Bezerra, que está trazendo a manifestação dos moradores de uma comunidade lá no interior de Manacapuru. Marcelo, vamos tentar manter o contato agora aí. Marcelo, traz para mim a denúncia. Ok, Márcia, nós estamos ao vivo, aqui estão os moradores fazendo essa manifestação aqui com relação às casas, receberam uma adipação do juiz. Hoje começam de 30 dias para eles se ocuparem, mas vamos chamar aqui um representante que está nessa causa, o Alexandre Maia, que vai explicar com mais detalhes, os moradores estão muito preocupados porque não querem sair daqui das suas residências, e essa briga é com a zona das energias, com os moradores há mais de 20 anos, Márcia. Bom dia, boa tarde, Alexandre, e os procedimentos? Sábado, nós recebemos aqui na Provincial de Justiça nos comunicando dessa decisão em caráter limitar para a desocupação voluntária das nossas casas, da nossa propriedade, dando há 30 dias para que a gente possa sair. A questão é o seguinte, é que nós, já estamos estabelecidos aqui, a grande maioria de nós não invadiu absolutamente nada aqui nessas mandas, as nossas casas aqui são construídas com o nosso corpo, nossas casas são alvenarias, comunidade aqui são quase aproximadamente 500 famílias que estão sendo atingidas por essa liminar, excelentíssimo senhor os viz direito aqui da comarca da sexta região, aqui de Manacá. Mas nós, os moradores, nós vamos trabalhar pacificamente, mas dentro do nosso direito, tentando banir do nosso beijo, Papai Noel do mal, que chega para tentar pregir aqui as nossas vidas, porque nós já estamos aqui há mais de 15 anos, tem gente que tem 27 anos, 25, eu estou há 10. está muito ruim, mas a gente está conseguindo ver, a gente está conseguindo ouvir bem, mas não está conseguindo chegar muito bem, eu quero agradecer ao Marcelo Bezerra pela tentativa, vamos trazer a reportagem completa amanhã, só tenho uma coisa para dizer, é uma matéria, é um terreno particular, estão aí, há mais de 15 anos, tem uso capião, aí a população tem que constituir um advogado para tentar obter o terreno por meio de uso capião, porque se a empresa privada dormitou durante todo esse tempo e não pediu a recuperação do terreno antes, a posse do terreno antes, a reintegração dessa posse antes, então vai perder o direito, porque o direito não acolhe os que dormem, a gente aprende isso lá na faculdade. Olha, são 11 horas e 57 minutos, eu, Emerson, agora? Emerson Santos traz mais um recado para a gente no Minuto Aferta, Emerson. Oi, gente, isso mesmo, estou de volta, porque eu deixo te falar que vem aí uma mega promoção de sorteio para você, isso mesmo, está vendo essa 125 aqui, são três dessas, viu, que serão sorteadas no Castelinho Materiais de Construção, então prepare o seu coração que está chegando o dia, está chegando a hora dessa mega campanha Castelinho Materiais de Construção, você concorrendo essa linda moto, que maravilha, presente em dobro para você, é claro, só poderia ser aqui no Castelinho Materiais de Construção, os clientes comprando, aproveitando e economizando, deixa eu te falar de promoções também, argamassa, AC1, 20 quilos, R$12,99 no dinheiro para você retirar na loja, e também você encontra aqui a mega promoção em pisos, a partir de R$13,99, isso mesmo, uma loja completa, três endereços para melhor te atender, duas na Grande Circular, essa loja aqui também é na Grande Circular, que eu estou ao vivo, e também no Santa Telvina, o centro de distribuição, onde você encontra tudo, eu falei, tudo o que você precisa para a sua reforma, para a sua construção, você que acabou de comprar o seu apartamento, você que está precisando de material de construção, aqui tem, com certeza, o menor preço da cidade, agora vem cá, deixa eu te falar de pisos, olha a variedade em pisos que você vai encontrar, dá uma olhadinha aí, nos tamanhos, nas cores, para você, é claro, combinar aí com a sua construção, para você não perder a oportunidade, gente, estou falando de oportunidade, de compras, isso mesmo, para você começar maravilhosamente bem a sua semana, comprando, aproveitando, e economizando em um só lugar, eu estou aqui na Grande Circular, sim, nessa loja completa, que é o Castelinho Material de construção, 12 vezes nos cartões, no pagamento à vista tem aquele desconto bem especial, cobrimos a oferta do concorrente, sim, e as ofertas e promoções, porque você sabe, Castelinho Material de construção, no varejo no atacado, ninguém vende mais barato, bora comprar, bora economizar, chegou o dia, começou a semana, o sol voltou, é claro, para você fazer toda a sua reforma e a sua construção, Castelinho Material de construção, volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, muito obrigada, vamos voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, deixa eu atualizar você, são dois casos, o primeiro caso, Alice Fernandes, já está no IML, que foi encontrada, infelizmente, jogada na rua ali, essa daqui, que inclusive foi encontrada com sinais de estupro e foi morta, ela estava desaparecida desde sábado, e agora a gente tem um outro caso, que a Bárbara Mitoso vai trazer para a gente, de uma outra moça também, que ainda não foi identificada pela polícia, Bárbara Mitoso, traz os detalhes. Olá novamente Márcia, olha só, neste momento você vê exatamente a mata onde há esse suposto corpo da Aline de Lima Vieira, de 16 anos apenas, que aparece naqueles vídeos, já morta ali, que supostamente teria também sido torturada e até mesmo estuprada, a gente não tem certeza de todas essas informações, porque a polícia está nesse momento, inclusive, à procura do corpo de Alice, eles ainda não conseguiram encontrar, mas tem uma equipe da Cipicães e também da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, neste momento, dentro da mata, já procurando pelo corpo de Alice. A gente se mantém do outro lado do Igarapé, foi um pedido, inclusive, da polícia, da Cipicães, para a gente poder, porque eles não sabem o que podem encontrar dentro da mata, né Márcia, se realmente essa moça foi torturada, foi executada dentro dessa mata, possivelmente, as pessoas que cometeram esse crime podem também estar dentro da mata, escondidos, né, ou não, a gente não tem a certeza, então, é preciso ter esse cuidado também com a equipe, né, é preciso ter cuidado com as pessoas que estão aqui aguardando. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, todo o caso, acompanhando aqui todas as informações que vão chegando para a gente, inclusive chegou uma outra informação, Márcia, de que o nome da moça que continua desaparecida seria Gêmele, né, a gente vai apurando, vai acompanhando para trazer as informações corretas aqui no programa agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso, vamos lá, tem duas desaparecidas, tem duas mulheres que foram identificadas, primeiro, é a Alice Fernandes, que é essa que você está vendo aqui na foto, e que ela, supostamente, a Bárbara acabou de dizer que parece que estão procurando o corpo da Alice lá nessa mata, porque a mãe recebeu uma foto e vídeos divulgados, foi isso? Então, ela já foi para o IML, é a Alice, e a outra pessoa é a Gêmele, que segundo a Bárbara Mitoso, essa ainda está sendo procurada ali na região de mata e que ainda não foi encontrada. Essa é a informação. Vamos deixar a Bárbara apurar direitinho essa informação, concluir direito essa história aí, para a gente poder entender o que é que está acontecendo dessas duas. Só que, tem realmente duas, duas moças mortas, uma com suspeito de estupro e consequente, em seguida, foi assassinada e a outra ainda não se sabe quais são as condições que o corpo vai ser encontrado. 12 horas e 3 minutos, vamos embora para o interior, nesse mar de notícias ruins que a gente trouxe até agora, tem notícia boa, tem destaque bom aqui no nosso programa, a gente já conversou com você sobre como Parintins, a escola integral de Parintins, se destaca. E um aluno do ensino fundamental de uma escola lá de Parintins, escola pública, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Depois dessa conquista, ele quer voar cada vez mais longe, cada vez mais alto e já está em busca de vencer a etapa internacional. Vamos ver. Viver com a cabeça no espaço. Foi assim que Matheus de Souza Moura, de 15 anos, conseguiu ir além do que um dia ele havia sonhado. Matheus é aluno do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal de ensino em Parintins. Ele foi finalista da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que aconteceu em outubro no Rio de Janeiro. A Olimpíada foi organizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e contou com a participação de alunos de escolas de todo o Brasil. Matheus, que agora está classificado para disputar a etapa internacional em Dubai dos Emirados Árabes, fala como foi conquistar esse prêmio. Eu tenho uma grande felicidade por me dedicar bastante nos estudos, mas eu acho que foi mesmo pela minha dedicação que eu consegui. Mas eu fico realmente muito feliz e até nervoso às vezes, porque se pensar realmente é nacional, uma competição nacional. Tem muita gente que compete e foi incrível praticamente eu ter conseguido isso. O professor de Matheus, grande incentivador dos estudantes, destaca a dedicação de seu aluno em aprender astronomia em uma escola pública. Bem, para nós que somos professores de escola pública, representa uma grande conquista, uma realização e a demonstração de que a educação pública ela traz resultados. Quando feita com responsabilidade, quando tem compromisso, e principalmente no caso do Matheus, a participação da família, a escola pública ela traz bons resultados e o Matheus é um exemplo claro disso aí. Alunos de escolas de Parintins vêm obtendo importantes conquistas através do ensino somente nesse ano de 2019. Em setembro, por exemplo, três alunas de uma escola da rede estadual conquistaram vagas para a etapa final da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Dedicação, apoio e sonhos, essas devem ser a receita para através dos estudos ir ao espaço e voltar com uma medalha de ouro. Você tem dúvida de que ele vai conseguir? Eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho dúvida nenhuma de que esse menino vai muito longe ainda. Está vendo o esforço do professor, mas principalmente o esforço dele, pessoal. Ele não acredita. É! Você é um vitorioso. Você é o cabra da peste de vitorioso. Meus parabéns! Eu já tenho orgulho, já tenho orgulho de uma salva de palmas para você. Parabéns, Parintins, que não é a primeira vez que traz boas notícias com relação ao desempenho dos alunos e principalmente em Olimpíadas Nacionais. Já foram para Fortaleza, já foram para o Ceará, também brigar, já ganharam prêmios em Olimpíadas de Português. Ou seja, os alunos de Parintins estão dando um show! Porque eles vão para a escola mesmo para estudar, ficam estudando e tem essa história de ficar enrolando na escola é para estudar e se esforçam quando saem da escola também. 12 horas e 7 minutos? A gente vai para o intervalo rapidinho? Mas daqui a pouco tem o quê? Tem segredo do corpo? Vamos para o intervalo daqui a pouquinho e daí no próximo bloco a gente já começa o bloco trazendo para você a possibilidade de você levar para casa 100 reais. Daqui a pouco, não sai daí não! Não!